Não é ele, não é ele, não é ele. Ele não morreu, ele não morreu, ele está pregando a palavra. Tem gente que faz uma confusão. Todo vídeo que você vê no YouTube, eu creio que em qualquer rede social, você tem que analisar a data do vídeo. Ver qual é o ano, qual é o mês que foi postado aquele vídeo. Por exemplo, meu canal tem quase 4 anos de duração. Eu tenho vídeos de 2018, 2019, do ano passado. O YouTube pode te indicar. Aí você vai ver hoje, vai pensar que o vídeo é de hoje. Não, mas o vídeo é de um ano atrás, de dois, três meses atrás. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um vídeo do Aldo Nascimento, entre 2017 e 2018, que diz, com o seguinte título, que ele teria morrido, se era verdade que ele teria morrido. E nesse vídeo fala que ele não morreu. Realmente ele não morreu. em 2017, 2018, acho que até em 2019 tem um vídeo. E fala. Aí as pessoas veem esse vídeo, porque o YouTube indica, quando está uma tag chamando a atenção, o nome ele indica, aí a pessoa pensa que aquele vídeo é de hoje. Mas aquele vídeo é de 3, 4, 5 anos atrás. Porque ocorreu o boato, que ele teria morrido por volta de 2017 até 2019, mas realmente ele não tinha morrido. estava pregando, tinha agenda. Só que o fato de agora é de 2021, janeiro de 2021. Não é desse outro vídeo. A tia dele confirmou a morte. O amigo confirmou a morte. Tem áudios aí. Ah, morreu. Ah, não sei o quê. Aliás, ah, não morreu, não morreu. Ele está pregando a palavra. Ele está pregando a palavra só se em outra dimensão. Depois, nós temos outros questionamentos que eu queria falar aqui e que tem gente que não entende. Primeiro questionamento. Crentes que acreditam em tudo que ouvem. se eu chegar e dizer para a igreja agora, qualquer igreja, vou pregar e dizer que eu vi Jesus ontem e que Jesus me disse que ele vai voltar amanhã, todo mundo da igreja vai acreditar. Dificilmente alguém vai duvidar. Dificilmente que alguém vai questionar. Ainda que seja mentira o que eu disse. Existiu durante a década de 90 e início dos anos 2000 um costume muito grande dentro das igrejas evangélicas que era o testemunho dos ex. Ex-macumbeiro, ex-jogador de futebol, ex-isso, ex-padre, ex-aquilo, aquela coisa toda. E ele vinha aquele discurso. Nunca se duvidou do que eles diziam. Todo mundo crendo piamente. Inclusive eu. Eu acreditava naquilo que dizia o tio Chico. Eu acreditava naquele que eu falei. Acho que foi no outro canal. Chamado do Luiz Milani. Eu acreditava em vários testemunhos. Inclusive, desses ex-bruxos aí. Ok? Aí o povo batia a palma. Ai, glória! Eita, Deus tremendo! Deus salvou! Deus libertou! Olha como a Rede Globo é satânica! Olha como é terrível tudo isso! Só que as pessoas não faziam a examinação, a checagem, como o povo de Bérea fazia, quando o apóstolo Paulo pregava. Eles não iam procurar saber se realmente aquele camarada foi bruxo mesmo, se aquele camarada mora em determinado lugar mesmo, se aquele camarada teve contato com artistas mesmo. Agora vamos razoar entre nós, vamos raciocinar entre nós. Eu sou um bruxo famoso. Eu tenho contato com a celebridade. posso até ser chamado de pai de santo ou de uma entidade ou qualquer nome de estimação dessa celebridade. Vocês acham que eu não teria, no mínimo, uma fotografia com essa celebridade? Vamos pensar sobre. Eu não teria nenhuma fotografia, nenhum áudio, nada? Porque, que eu saiba, e você percebe aí, os artistas que se declaram do candomblé, do terreiro, etc., eles tiram foto com o seu guru, com o Baba Louê lá, com alguém do candomblé, enfim, eles tiram foto. Ou o próprio, que é um guru ali dos artistas, tem foto. Agora você pergunta para esses que se diziam ex-bruxos, eles tinham uma fotografia com a celebridade? Eles andavam com aquela celebridade? Tem comprovação de uma coisa com a outra? Não tinha. Por isso que o tio Chico enganou todo mundo, por isso que tanto esses outros eis, esse também é o nascimento. Eu criei até que ele pudesse ser um bruxo, mas de pequeno porte, mas não que ele teve contato com essas celebridades. Porque se ele tivesse contato com as celebridades, cadê as provas? Ele teria fotografia, no mínimo. Cadê a fotografia? Nunca vi. A não ser que alguém apareça aqui e diga que tenha, inclusive há de se duvidar até mesmo de fotografias de pessoas que se dizem bruxos ou bruxas. Teve um tal aí de Ramá, Ramá, que era até da IPDA, entrou dentro da IPDA e saiu, agora está na igreja do Agenoduc. só me lembro do Ramá, Ramá. Esse camarada ele tirou uma fotografia montagem de um bruxo bebendo sangue ou comendo cadáver, uma coisa assim bem terrível, e começava a distribuir e começava a distribuir essas fotografias mal impressas, copiadas para a igreja, dizendo que era o período no qual ele fazia os rituais. e um próprio bruxo desmentiu ele, um próprio bruxo, dizendo que aquilo era uma farsa. Ah, mas o bruxo é mentiroso. Outros especialistas que analisaram viram que também não era. Como o povo é fácil de ser enganado, é manipulável, essa é a realidade. Eu nunca vi um povo tão manipulável como o povo evangélico, eu nunca vi. Qualquer coisa vocês acreditam, inclusive acreditaram no falso profeta da vinda de Jesus para o dia 30 de março. Teve uma mulher que no outro canal disse para mim assim, seu herége, você vai ficar e nós vamos subir. E eu estava falando a verdade, era o herége e eu ia ficar e ela ia subir. Então, ela já subiu, cadê ela aí? Ela e o guru lá da mentira. Não é fácil, sabe? E as pessoas ficam, não, não, porque existe, a gente sabe que existe o cultismo, mas a gente sabe que existem as obras do diabo, mas muitos se autem com o título diabólicos e não são diabólicos. Nunca foram. Inclusive, isso acontecia no mundo secular. Muitas bandas de rock diziam que eram satânicas, não porque eram, mas sim porque era uma moda de dar aquela impressão de gente do mal, ruim. E se você fosse pesquisar, eles não eram coisa isso nenhuma. Alguns eram, sim, mas a grande maioria não era. É uma estratégia, é um marketing, assim como estava ocorrendo nas igrejas evangélicas e ainda continua ocorrendo isso. Eu estava vendo um vídeo de um camarada aí e foi anunciado que ia abalar, que ia abalar uma cidade, Flambópolis e tal, que vinha de BH. Outro mentiroso. O camarada chega a pegar a mulher aqui, pega e abre, quer fazer isso com ela e sacode com a mulher. Jesus sacudia com a mulher, com um homem em processo, ou uma mulher em processo, ou ele repreendia, ele simplesmente repreendia, ele sacudia, pegava a cabeça e fazia aquele teatro todo. E foram outras coisas que o camarada falava, dizia. Sinceramente, eu não sirvo para nada, às vezes eu fico pensando. Eu não sirvo para mentir, eu não sirvo para enganar, eu não sirvo para ganhar dinheiro, porque para ganhar dinheiro tem que mentir nesse meio. Você tem que ter um triste munho ou um mentiroso munho. se você não tiver, só pregar a Bíblia não vale, não adianta de nada. É assim que configura. Hoje eu leio a Bíblia, acreditava em muitas coisas que falavam em igreja, hoje eu sou diferente de ler. Exato. E às vezes até a gente lendo a Bíblia não entende muita coisa, tem que ler, reler, porque senão fica presa fácil dessa gente enganadora. imagina quando a gente não lê nada, não sabe nada, acredita tudo, pensa que o que a igreja está fazendo está dentro da Bíblia, que é Deus que está operando, que está tudo dentro da palavra, que está se cumprindo tudo, que está tudo perfeitamente. Mentira. E tem gente que não está nem aí, mente, descaradamente, não tem temor de Deus, quer saber de dinheiro e mais nada. Quer saber de construir um farto patrimônio e mais nada. Nem que para isso ele tem que quebrar os seus próprios princípios ou fazer coisas terríveis. Esse caso do alto é um de muitos exemplos aí desses famosos que foram desmascarados, que o próprio Deus permitiu. Mentiram tanto, enganaram tanto, foram tão avarentos que a desgraça deles foram reveladas. o camarada que estava segundo as informações da promiscuidade no mundo das drogas, ainda pregando ou tendo agenda. Outros chegaram a dizer que ele já estava afastado há algum tempo, mas saque-se lá. Porque quando o camarada tem fama, ainda que ele esteja afastado de uma igreja ou até mesmo punido, as outras igrejas que não têm muito essa questão de disciplina, pode convidar e o camarada vai lá para fazer um vintém. E eu conheci casos e mais casos de pessoas que fizeram atrocidades, de pessoas que, enfim, não quero nem detalhar aqui, foram disciplinadas na igreja que ela estava, aí ficaram lá de fora, saíram, mas outras igrejas que conheciam, o camarada, porque o camarada era bem, porque o camarada era despojado, tinha uma lábia boa, não, vamos convidar ele aqui, ele é pastor aqui, mesmo que a igreja original dele não considerasse ele como um pastor. Isso é o que mais acontece por aí. Então, tome cuidado para não ser enganado. Depois, o povo fica incomodado com a igreja evangélica, com o pastor e as pessoas ficam, ah, porque é exagero, é extremismo, não, porque essa pessoa está revoltada. Quantos casos, assim, quem não tem cérebro cai em qualquer engodo, em qualquer mentira. Quanto que o povo não entender que a igreja somos nós e que nós é que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós e que nós não somos nada sem Ele e não é sem um homem, o povo vai continuar sendo enganado por honrar mais a criatura do que o Criador. Então, era isso que eu tinha para falar sobre esse caso aí, que eu tive que até tirar os comentários do vídeo, porque vinha um monte de gente me agredindo ali no vídeo. Talvez eu vim até depois no final desse vídeo, dessa live. dizendo que eu era mentiroso, que era o pai da mentira, que eu seguia o pai da mentira, pastou ouro, inclusive, vivendo, porque eles crêem mais naquele testemunho mentiroso, fraudulento, do que na própria Bíblia. Eles não crêem na realidade, às vezes, nem nas passagens bíblicas, eles crêem mais naquele que o camarada estava dizendo, inventando, para palanque dele próprio, para ganhar dinheiro e mais nada. O povo gosta de ouvir uma boa conversa, e o povo gosta de ouvir história do pescador, o povo gosta, atrai, chama atenção. Agora, vai lá um Bruno pregar, só simplesmente assim, no seco, falou da palavra, falou que Deus é isso, Deus é aquilo, e pronto, orou, não, não, isso aí, camarada, não tem nada de Deus, não tem um são, porque não berrou, não tem um são, porque não tem experiência com Deus, não tem um são, porque não deu um testemunho forte, não tem um são, porque não esperneou aqui, não tem um são, porque não fez isso, porque não fez aquilo, esse camarada aí é um endemoniado, camarada aí é isso, é aquele coisa, inverta os valores, inverta os valores. Eu, sinceramente, muito em breve, aqui no canal, vou dar uma mudada desses temas evangélicos, disse certa feita que ia mudar, até mudei um pouco, desde o início desse ano já mudei muita coisa, eu tinha até o Gospel News, terei o Gospel Deus daí, em outros programas, e eles vão continuar aí com vídeos antigos, mas eu vou dar uma parada, porque esse conteúdo estressa a gente, tem muita gente fanática, muita gente que não quer ouvir, só quer incomodar no vídeo, e às vezes vem um vídeo que a gente está falando de uma temática séria, legal, uma temática boa, edificante, para atrapalhar aquele vídeo, então cansa, eu vou deixar assim, por conta, vão em outros canais, enfim, vou deixar por conta porque tem uma hora que tu vê que tu já fez o que tinha que fazer e agora deixa por conta, senão é muito incômodo, é muito, e a gente percebe que as pessoas não se convertem a Deus, se convertem ao homem, ao carisma de um homem, a um testemunho mentiroso de um homem, quantos que não se converteram com esse testemunho do alto nascimento, e agora tem que engolir que aquele testemunho não era tão verdadeiro assim, para não dizer que não era totalmente, que alguma coisa de mentira tinha, algum exagero, tanto é verdade que nas últimas pregações dele, ele nem falava mais de testemunho, ele só pregava a palavra, estava até que meio que mudando para o bem, podemos dizer assim, não que eu sou contra o testemunho, deixando aqui bem claro, mas o testemunho tem que ser verdadeiro, ok, o testemunho tem que ser verídico, e eu tenho testemunho, já dei lá no outro canal, mas o meu testemunho é comprovado, é muito simples, claro, qualquer um tem, e pode comprovar, agora, esse desses famosos aí, na realidade, se você fizer isso aqui, que eu disser, para comprovar, talvez seja verdade, se você for no culto na tua cidade, com esse ex, alguma coisa, se você for na outra cidade, que ele vai estar, na outra cidade, eu acho que em três concentrações, você já vai saber que ele mente, porque ele vai dar sempre uma abertura ali, ele vai esquecer de algum detalhe, ele não vai dizer bem a verdade, acho que no mínimo em três, mas digamos, de três a cinco, se você for nas cinco, três ou cinco concentrações, que o camarada teve, em várias instituições, você vai pegar ali algo no ar, porque o mentiroso vai indo, vai indo, mais uma hora e se derrapa, tem aquela expressão que diz que uma mentira contada mil vezes vira uma verdade, mas tem uma hora que o mito maníaco, ele escorrega, ele entrega o jogo sem querer, com verdade, de alguma forma, aquele que é esperto já capita a mensagem, agora você vê a familiar dele, que será ele, irmã, alguma coisa assim, desse chão de nascimento, não, ele era o ex-bruxo, ele era o ex-bruxo, pode ser que sim, porque ele era o ex-bruxo, mas da Globo, mas da Xuxa, mas do Didi, mas não sei de quanto que ele disse ali, cadê as provas? Cadê as fotografias? Porque eu não duvido que o Didi poderia ter tirado uma foto dizendo que era um fã dele, um guru dele, como eu disse, quantos artistas que têm foto com seu líder espiritual, e desde aquele tempo, década de 90, nos anos 2000, que o boom da fotografia é da década de 90, que existia bem antes, na década de 90, que começou a popularizar-se, inclusive com facilidade, máquinas fotográficas, depois câmeras que vieram nos anos 2000, então duvide, duvide se é verdade ou não, ok? e isso é bíblico, experimentar, saber, examinar, examinar se os Espíritos são de Deus ou não são. Está aí o comentário, abraço, fiquemos com a palavra, deixamos de testemunho e pronto, acho que é o que vale, ok? É triste, a realidade, nós temos que aceitar, fomos enganados, na nossa ingenuidade, fomos enganados, um monte de picareta por aí. E aí, boa noite.